Qual que era, de todo mundo que você treinou, Shogun, Pelé, Wandy, Anderson, enfim, de todo mundo, qual que é aquele que você considera que tinha a mente mais forte, aquele cara que... Todos! Você não precisava de muita coisa, que você sabia que ele estava mesmo com a mente forte. Estão todos eles, Floresta, todos. Esses caras são todos sensacionais. Mas todas as pessoas, seres humanos, seres humanos com toques, com toques engraçados. Por exemplo, o Yoshida, o Yoshida japonês. O Yoshida tinha que comer carne de tartaruga um dia antes da luta, que era o que deixava ele forte. O Miltinho Vieira. O Miltinho Vieira tinha que assistir uma comédia e você, o treinador, tinha que ir lá junto, viu? Tudo que eu estou falando para você é com o treinador junto, tá? Então, o Yoshida ia comer a tartaruga, tinha que ir lá com ele junto. O Miltinho ia assistir o filme, tinha que sentar do lado, assistir o filme junto. Acabou de ver o filme, apagar a luz, cobrir ele e daí ir para o meu quarto. Chegou muito tranquilo, gosta de jantar bem, sentar, ter a resenha. Uma resenha com a galera, dar risada mesmo, descontrair, assim, né? Rogério Minotouro, Minotauro, gostam de assistir, sempre gostaram de assistir os vídeos do adversário. Assistir, vamos ver. Ah, aqui, ó, o cara faz isso. Quando ele fizer isso, eu vou fazer aquilo. Murilo, Murilo Bustamante gosta de fazer yoga, aquela respiração, sabe? Igual o que o Rickson faz. Gosta de fazer isso, ficar mais quieto. Fiz o Cacareco, gosta de dormir. O Cacareco hiberna, o Cacareco hibernava, se trancava no quarto, dois dias. Nem via o cara. Ele saía, batia o peso, voltava, se trancava no quarto, saía no outro dia para lutar, lutava. Então, cada um com uma particularidade muito diferente. Eu tive uma luta com o Anderson, que foi muito difícil. Uma disputa de cinturão, que foi o primeiro cinturão que ele ganhou o Mundial, que foi do Xotô em 2002, que ele teve um problema familiar com a mãe dele. E alguém ligou para o hotel e disse para ele, na noite anterior, olha, tua mãe teve um problema. E ele desligou o telefone e caiu em prantos chorando, e uma noite antes da luta dele. Aí, essa noite, eu tive realmente conversar muito com ele, fazer um trabalho muito forte, de explicar para ele como era importante ele vencer essa luta, para ele ficar bem, para ele levar o cinturão, para ele levar o dinheiro para casa, que era uma quantia boa na época, para poder cuidar da vida, cuidar das coisas. Então, essa situação foi uma situação que eu tive que conversar muito com ele.